Fala pessoal, boa tarde, Edmar Reis, estamos aí com mais um conteúdo, dando uma voltinha aqui na nossa região, dia chuvoso. Estamos aqui agora em Santa Lídia, vamos até Barra Velha, vamos pela BR, depois vão acompanhando nossos vídeos, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, semana infelizmente chuvosa, semana difícil para nós aqui, região sofrendo muito com essas chuvas intensas, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, fortalece-se, ajuda demais os conduzinhos, nossa. Aquele scooter está virando mania, né gente. Quinta-feira, dia 5 de Okuba. Tempo bem fechado, né. Podem ver no vidro do carro aqui, tem pinta, tenebroso, tem hora que aumenta mais a intensidade da chuva, tem hora que não. Bairro de Santa Lídia, Quintenha, pertinho do Veto Carreiro. Olha aí ó, comenta a intensidade da chuva. Quem gosta de andar conosco aí, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, fortalece, quem quiser contribuir para o crescimento do canal, link na descrição do vídeo, os meios de acesso na descrição do vídeo. Quem quiser ir para o Veto Carreiro, vira a direita aqui. Para nós que vamos com a BR-101, vamos entrar à esquerda aqui ó. Quem quiser seguir Ré também, vai sair em Barra Velha também, mas porém vai pegar toda a parte central da cidade de Pissarras, Itajuba, até lá em Barra Velha. ... ... ... ... Tempo fechado, hein, pessoal? Tempo muito fechado. Quem quiser comprar lembrancinhos aí, lembranças da região. Vem na entrada aqui, no caso que é saída de bem, a entrada é uma pista da Transbeth. Essas placas amarelas e vermelhas aqui na verda pista, que no final de semana tem um cara que fica andando de helicóptero. Vem aqui, nesse container azul aí. O cara pousa com helicóptero aqui, acredita? Quase final de semana. Tragédia bem pertinho até Barra Vena. Prima vez que a gente foi pra Minas Gerais, saindo daqui de Santa Catarina. 15 horas. Estamos lá na minha cidade, lá, por volta das 2 horas da manhã. Saímos aqui com chuva e chegamos lá em Minas Gerais com chuva. A viagem inteirinha de noite com chuva. A chuva na BR aqui é complicado, porque muito caminhão andando, o display de água é muito intenso, né? Devido ao peso do caminhão e as rodas sem mais cargas. Então, foi bem complicada a viagem. Cada vez que você vai demorando um pouquinho mais, se você não descansar, você acaba ficando mais cansado, né? A pista vai cansando mais. Quem quiser ir pra Balneário, um florinho pra entrar, passava reto ali. Olha a BR-101 parada, olha aí. Olha pra vocês verem. BR-101 parada. Trânsito travado. Com certeza tá aqui no tremo de navegantes, que tão fazendo viaduto lá, né? Essa outra entrada aqui à frente, que é a Penha. Essa outra entrada aqui, é aquela que vai sair lá no portal. Limite com Pissarras. Aqui, ó. Onde esse caminhão entrou, né? Bem pertinho, né? Uma entrada do lado da outra. Muitas vezes, quem vem pelo GPS, não conhece o caminho, acaba aí passando, entrando nessa primeira entrada. Sai, Nerveto Carreiro? Sai. Olha aí, só que você vai atravessar toda a Eugênio Krause. E pela Transbeto, não. Pela Transbeto, você vai direto. Olha o fluxo de caminhão dessa BR-101. Fui desse jeito outra vez, hein, Bambu da Gerais. É muito display, muito caminhão. Fica perigoso. Você decordeu o limite ainda, né? De velocidade, pra não evitar aqua planar, essas coisas assim. O pneu do carro tem que tá muito bom. Porque teve trecho na cidade, que eu peguei pancada de chuva. Muita pancada de chuva. Principalmente aqui na região de Joinville. Depois na Serra do Azeite, ali em Campina Grande do Sul. Fijão de Curitiba. Cafézal. Um cadão de churro também. Chuva tem uma treminha. Parada do Brauque. Fora aqui na Nova Parada, em Pissarras. Praticamente Pissarra, já tá vendo pertinho. Aqui na frente é Pissarra, já. A empresa Cadence, lá no Alto do Nouveau, lá. Cadence. Ô, New. New. New, né? New. Na minha cidade tem agora. Eles compraram a... A mais antiga fábrica lá da minha região, lá. Invicta. Garrafas térmicas. Tá lá na minha cidade há... Mais de 30 anos. Tem pessoa da minha infância que entrou lá na época da minha infância, que tá lá até hoje. Aí, ó. Balneário de Pissarra. Não tem mais os três... Os três famosos, os três Bonfim, né? Uns dois anos atrás, aquele vendaval que deu, derrubou tudo ali. Não sei dizer, não deu... Não foi dez minutinhos, saímos de... Por dentro, né? Tá demorado. Por dentro, lá, tem que aparecer toda... A bebida lá, a quebra-mola, tudo mais. Não tinha chegado nem na metade. Aí, a Arcos. A Arcos faz... Aqueles... Recipiente pra armazenar gasolina. Tá vendo? Não sei o nome dele aqui lá. Tipo, aqueles tubos gigantescos lá, né? Pra armazenar gasolina. Fornece pro Brasil inteiro. E a fábrica aqui em Pissarras. Vai, ó. É isso aí, pessoal. Deixe aquele like, se inscreva no canal. Ativa aí o sininho das notificações. Ajuda a forcará-se muito. Movimento que tá descendo o sul do Brasil. E amanhã ainda, sexta-feira, o bicho pega ainda. Literalmente, pega mesmo. E aí... Ali... Alí... Um pouquinho mais à frente que a gente é entrada para o bairro de Medeiros, né? Itajuba já. É que não foram arrumados, hein, mas aqui do lado, aqui, ó. Praticamente aí é a cidade. Só que os bairros mais afastados, Itajuba, Medeiros e Mitipo e Pissarra já lá. Olha o tamanho. É que algumas entradas aqui desses bairros são de terra, mas assim que com certeza eles melhorarem, e aí vão ficar entradas satisfatórias para coisas aí. Se eu entrar aqui, eu vou ser lá na Praia do Grande. Tem vídeo nosso no canal aí também. Praticamente quase na entrada da Praia do Grande, lá na Praia do Sol. A gente é a Praia do Sol. Esse barracão que é uns 5, 6 meses atrás, infelizmente pegou fogo, ó. Esse barracão aí assou esquerdo. Pode ver que tá tudo lá, tem muita sujeira dentro dele, tá? Queimu inteirinho. Eles tão arrumando o barracão, né? Tricando toda a parte da estrutura metálica que derreteu com as chamas aí. E aí E aí E aí Tem que ter cuidado aqui, uma camadinha bem leve de água, porque eu vou tomar com a planácia Estamos chegando em Barrabena já, pessoal, sem guarda, sem nada Bem rapidinho É, é bem movimentado esse gente no chute, muito movimentado Música Olha a entradinha da E-mail de Pissarra E-mail lá de navegante Isso aqui, olha Tem até esses carros aí Quando você vem lá de A gente fala pra vocês, sai aqui Essa é a Marginal Sai aqui, consequentemente Se a gente tiver parado Você pode sair lá perto do Havan e seguir Sente a viagem Vai passar do lado de um dia da Soriana Comfort Club Tipo um shopping aqui Rorou, hein? Puxa, você tá mais nesse jeito, amigo E aí E aí E aí E aí Vamos dar uma volta na cidade Não mostramos só as praias como está bonita Não solzão Vamos mostrar como está com chuva também Aqui é a Avenida Itajuba ainda Ela vai praticamente terminar aqui dentro da cidade E é isso ai gente Deixa aquele like e se inscreva no canal Estamos aqui na Avenida Santa Catarina Vamos dar uma vordinha para o Barra Vela e chegamos aqui na Avenida no centrão da cidade Um dia chuvoso Um dia chuvoso Essa Avenida aqui sai lá na beira da praia Praticamente E é isso ai gente Bora dar uma voltinha Bora dar uma voltinha 19 graus Porto dos Pescadores João Emílio Henrique E é isso ai pessoal Quem gosta deixa aquele like Se inscreva no canal Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau